Senhor e meu brilhado, Senhor e meu Deus, Santo e meu Deus, Santo e meu Deus, Santo e meu Deus, O nome do Espírito Santo e Mestre, Senhor, Se a presença, Senhor, do Senhor passa-me para mim, Passa-me na paz e abençoe ao Espírito Santo, Senhor, Que tudo seja louvado em todos os filhos, Senhor, Rui Santo, Senhor, da verdade, Senhor, a santificação, a misericórdia, Agora, eu te sinto, eu te sinto. Graças a Deus. Está salvado, não pôr viver a todos. Foi na cruz, foi na cruz, todo dia eu vi. Deus criado, castigado e Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Faço Jesus, mas eu sonho e fiz. Poder ver, não fiz. A senhora e por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Mas o dia senti meu pecado em mim. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Meus pecados, foi na cruz. Foi na cruz. A senhora e por mim morreu na cruz. A senhora e por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. A senhora e por mim morreu 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 na cruz.